Basta você e eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunhas Nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade É liberdade É liberdade Nós estamos rindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Eu vim ao mundo pra você Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor 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 E vai ser pra sempre assim Vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente